Fala galera, sou o R2SonicYT e vou trazer mais um vídeo aqui pro canal E galera, você provavelmente deve ter assistido Sonic 2 o filme Um dos melhores filmes adaptados de jogos de todos os tempos E cara, sério, esses são os melhores filmes de 2022 do mundo E galera, e se eu te contasse que Chaos está em Sonic 2 o filme? Sim galera, ele está no filme e eu tenho provas sobre isso Mas antes de explicar tudo isso, eu quero que você deixe o seu like Se inscreva no canal que me ajuda muito E ativa o sininho das notificações Para você não perder nenhum conteúdo sobre Sonic aqui no meu canal E agora chega de rolação e vamos logo começar o vídeo Mas antes, roda a vinheta a produção Bom galera, chega de rolação e bora logo mostrar uma cena de Sonic 2 o filme E lá está o caos Então, bora lá Bom galera, na cena que o Nacos quebra a parede do templo da Esmeralda junto com o Robotnik Podemos ver aí alguns desenhos do lado daquela porta pessoal E um desses desenhos revela aí os personagens que tem no jogo E se você olhar bem direitinho Podemos ver aí um monstro pessoal E galera, esse monstro é o Perfect Chaos É galera, o caos está em Sonic 2 mano E provavelmente ele pode ser o boss final de Sonic 3 o filme Mas isso não pode rolar porque como os roteiristas de Sonic 2 e Sonic 1 revelaram Que o jogo vai adaptar Sonic Adventure 2 e Sonic, quer dizer não E Shadow the Hedgehog E mano, bom Eles podem mudar aí algumas coisinhas E colocar o caos para ser o boss final E se tornar o Perfect Chaos Mas pra isso o que tem uma origem mano Então, cara Sério Sim pessoal O caos está em Sonic 2 o filme Massa né Então, bora voltar lá pro assunto Galera, mano Quase ninguém Percebeu isso mano Mas mano, sim Ele está em Sonic 2 E mano Provavelmente ele pode ser o boss final de Sonic De Sonic 3 Cara, sério Já pensou numa batalha de Uma batalha de Dois ouriços contra um monstro gigante de água Mas cara Se isso acontecer Eles vão ter que caprichar bastante No design do caos na vida real, cara Comente nos comentários suas teorias Sobre o caos de Sonic 2 o filme E vamos ver se ele vai estar em Sonic 3 o filme Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no canal Ative o sininho E eu vou ficando por aqui Eu sou o rei de Sonic E vou saindo Até no próximo vídeo pessoal Falou